Fala aí galera, beleza? Eu comprei esse Moto G50 com tecnologia 5G, eu comprei, então eu tava pensando em mostrar um vídeo pra quem quiser né, conhecer esse Moto G50, ele parece ser muito bom, ele é compatível com 5G já, então aqui no Rio de Janeiro eu acho que ainda não tem 5G, não sei, até a hora desse vídeo não tinha, então eu vou mostrar pra vocês como é que é esse celular, ele já tirei o lacre já, mas eu não tirei da caixa ainda, pra poder mostrar pra vocês a tecnologia dele, as configurações e se ele é bom mesmo, vamos lá? Então eu vou abrir ele aqui, pra gente ver ele, então ele vem aqui com adesivo já né, de fábrica, o adesivo compatível 5G, tela Max Vision 6,5 polegadas, parece ser muito bom né, 90 Hz, que eu não sei o que é ainda, e super bateria de 5.000 mAh, isso é muito bom, pra hoje em dia né, que muita gente vive no celular e a bateria vai embora, carregamento turbo também, isso é muito bom hoje em dia, e eu já venho com a capinha ó, novinha, vou colocar a película depois, e a câmera deles são 3 câmeras ó, 3 câmeras, deve ser muito bom, deixa eu ver as configurações pra mostrar pra vocês, mas antes, mas antes eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro né, aqui vem o manual, manual atualizada, conheça seu Moto G, 50, aqui vem o clipezinho né, pra botar o chip, e o cartão de memória também, aqui vem explicando tudo né, informações legais de segurança, esse aqui, aqui, enfim, são os papéis, normal, e o que vem dentro, tem o carregador turbo, pacote fechado, fechadinho, vem o cabo, é claro, o cabo é, aquele conecto novo né, que estão fazendo agora, e o fone, ainda bem que veio esse fone, aquele fone que só coloca no ouvido e não encaixa lá dentro, eu acho esse fone bem melhor do que o outro, aqueles fones que enfiam lá dentro do ouvido é horrível, esse aqui só encaixa ó, ó como ele é prático, ó que beleza, show de bola, não é aquele que tem uma borrachinha, sabe o que eu tô falando, tem uma borrachinha aqui, é horrível, essa borrachinha sai, perde, esse aqui não, é uma coisa só, muito bom, então é isso, vem esses itens, então vamos lá, eu tirei da capa, pra mostrar pra vocês, aqui é azul ó, azul lindo, adoro azul, e comprei na Casa de Bahia, tá 1500, se você pesquisar, você encontra 1400, e ele é tecnologia 5G, quando chegar no Rio de Janeiro, aí já, só comprar o chip 5G e usar né, melhor, ele tem 128 GB, 4 GB de RAM, tela de 6.5 polegadas, câmera traseira tripla né, como eu mostrei pra vocês, tripla, e o Android 11, e processador octa-core, muito bom, muito bom, essa é a configuração dele, muito bom mesmo, a outra coisa, pra quem queria rádio FM, agora o celular tá vindo com rádio FM, a câmera dele da frente, frontal aqui, é 13 MP, tá, e a resolução da câmera traseira é 48 MP, mais 2 MP, mais 2 MP, tá bom, deve ser uma ajudinha aí né, pra a imagem ficar melhor ainda, é, o carregador é power né, 20 amperes, 20 watts, é isso aqui ó, que eu tô vendo aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês verem, tô lendo aqui ó, o conteúdo da embalagem, é, todas as características do aparelho, é desse celular aqui, o Moto G50, agora eu vou ligar ele pra ver, por enquanto eu vou ligar sem o chip, que eu tô usando o chip nesse celular que eu tô filmando né, então não tem, só pra concluir a filmagem e guardar, pra poder colocar o vídeo no YouTube, então bora lá pra parte boa, que é pra ligar o Moto G, vou tirar o adesivo né, esse adesivo que fica aqui, depois eu vou colocar a película, no caso amanhã né, tiro aqui, olha ali, vou botar aqui no cantinho, vamos lá ver se dá pra ligar, eu acho que é aí embaixo, celular novo né, a gente acaba descobrindo as coisas, aos poucos, apareceu a marca Motorola, Android, vamos lá, Olá, Moto G50, muito bom, a inglês, tá aqui em inglês, Estados Unidos, a gente vai botar português né, eu ainda não estou bom no inglês, depois eu coloco no inglês pra facilitar a minha vida, vou procurar aqui, português, não achei, inglês, espanhol, então é português, ó, português eu passei direto, português, 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 Brasil, ó, viu, iniciar, é, conecte-se à rede móvel, insira os cartões sim, na bandeja, em seguida insira a bandeja com os contatos de metal voltados para baixo, vou ignorar por enquanto, conectar o wi-fi, é, eu vou ignorar também, é, tá aparecendo aqui, conectar uma rede móvel, wi-fi ajuda você a configurar o smartphone rapidamente, é, eu tenho que conectar, enfim, vou filmar para vocês depois com o celular ligado, tá bom? Próximo, é, eu vou ter que configurar com o chip que é melhor, porque tá pedindo local, busca, isso aí deve pedir conexão, né? deixa eu ver se vai, tem que definir o pin, senha, é, é, é a configuração normal de todo celular, vou configurar aqui, depois eu mostro a vocês o celular com chip, tá? Valeu! Bem, voltei aqui para mostrar para vocês que eu estou, coloquei a impressão digital, que pediu para cadastrar, né? Isso aí, a gente todo celular vai pedir, privacidade da atualização do software, é só aceitar aqui, fica por dentro, não, não, peraí, vou botar meu e-mail, eu vou fazendo cadastro aqui até chegar, para o celular iniciar, bem, concluí aqui, tá sem o chip, ó, pronto, super rápido, muito bom, esse é o Motorola G50, ele tem essa configuração aqui, mexer aqui, eu não sei ainda, estou por fora, a câmera dele é muito boa, está pedindo para fazer um tour, faça um tour, a câmera, agora você tem uma câmera potente, inteligente, que pode usar com apenas uma mão, aprenda a fazer fotos e vídeos incríveis, em qualquer situação, legal, né? Vou fazer um tour, a câmera é muito boa, nossa, toque para controlar o flash, tem vários, vários recursos que vocês, aprendem usando o G50, então é isso, esse é o motor G50, para vocês que querem comprar, excelente, custo-benefício, coloquei até no seguro, porque se acontecer alguma coisa, tem como eu, recuperar um celular, aqui é a entrada de fone, essa aqui é a caixa de som, e aqui é o USB, enfim, é isso, valeu!